Pois é Tá mó sem gração o BBB Mas também sexta-feira, né? Sempre é sem graça Eu tô acompanhando muito Tô vendo mais notícia mesmo Nas redes sociais São 11h20 O que? Mais ou menos Não, o que que? Fica aí, pô Chegou quase agora, quase Não, já tá tarde pra sair embora agora Ainda mais tá querendo Tá ameaçando chover Dorme aqui Minha mãe nem tá em casa Minha mãe tá dormindo lá na minha avó hoje Meu pai tá de plantão Sexta-feira ele pega o plantão Mesmo se tivesse também Qual o problema? Incomodo Incomodo você? Capaz de minha mãe Colocar você pra Dormir aqui na minha cama E ela dormindo no sofá Isso sim Eita que ela puxa teu saco Liga pra eles, hein? Você vai dormir aqui Bom que eu não fico sozinho aqui hoje Ué, aí não tem chuveiro aqui, não Ué, só vesti uma roupa minha Acho que tem até um Chartinho seu aqui Que você deixou aquele dia Então você dá um só de calcinha Aí você bota uma roupa por cima Uma roupa minha Escolhe aí Você que sabe Vou te dar esse privilégio hoje Pra você escolher Mas depois você me devolve É, claro que tem que me devolver Daqui a pouco eu tô ficando sem roupa aqui Pra me vestir O que que tem? Se tu não me devolver Eu vou Vou roubar tua roupa também Hã? Pra mim, ó Pra mim colecionar É Se não colecionar a minha Vou colecionar as suas também Vou usar teu biquíni Tá, vai lá Enquanto isso eu vou Colocar um filmezinho aqui pra gente Ver se tem algum filme bom passando Netflix Netflix Deliciosa Tá difícil aqui Tá difícil aqui achar um filme decente Já praticamente virou Netflix Assistindo quase tudo Então Tá Tão chorazinha Minha mulher Com a minha roupa Rindo pra você Pedir um lanche pra gente Pedir uma pizza média Daqui a pouco chega Cinco minutos Aqui do lado Mas tá difícil achar um filme aqui Ah, eu coloquei já aqui no Ano de recomendado Só um filme nada a ver Qual é aquele código mesmo? Que aparece um filme diferente Através da minha janela Tá aqui nos cães Alerta vermelha Esse aqui parece ser bom, né? A galera comentando sobre ele Golpista do Tim Putz, eu queria ver Que apareceu aqui Só que eu perdi divisão Era alguma coisa da segunda guerra Acho que é Munique no limite da guerra É um bagulho envolvido A segunda guerra lá na Alemanha A doideira é muito bom E depois nós Nós ver Chegou Chegou a pizza Eu falei que ia chegar rápido Tá escolhendo aí Vai buscar Não vai comer mais? Deixa eu deixar então Depois Que essa esquenta Quase não comeu Tem pisco Vou olhar Vamos assistir Eu tô assistindo Eu tô te beijando Ao mesmo tempo Só Nada demais Vou colocar a mão aqui Nessa peita Nessa peita Você tá rindo Mas é mesmo Tudo em você é gostoso Menos seu gosto de filme Mas de resto Esse até que tá bom Um pouco Se eu apagar no meio do filme Você me acorda Eu quero acompanhar o final Daí Eu tôой Eu tô Eu tô Eu tô O que você não acordou? Queria estar acompanhando o final do filme. Deixa sozinho lá. Deixa eu ver se tiver um sonho maior. Mal diferente agora. Por isso que eu levantei. Tanto quanto diferente, eu diria. Só que eu tava te comendo. Olha o que eu tô falando. Por isso que eu levantei. Eu vi que não era verdade. Tendo um sonho erótico. Vou ser do meu lado. Primeira vez que eu tenho esse sonho. Mas e agora? Eu queria fazer esse sonho. Estão na realidade um pouquinho. O que você acha? Tô com vontade de te provar. Você sabe aonde? Deixa a pizza. Vou dar uma vez pra eu ir. E você vai entrar na Guatemala. belão, por exemplo. Se inscreva no canal.